caldino aqui, arte mineira em tijolinhos a área aqui está bem adiantada só que agora eu vou ter que dar uma pausa aqui ir para um outro trabalho para estar colocando os granitos lá finalizando o trabalho lá foi bom, eu bati a lajinha aqui ela seca um pouco e eu para me adiantar um pouquinho as bancadas vou mostrar a vocês aqui e pessoal, tem as vezes uns contratempos em obra vou estar passando essas dicas para vocês aqui para você que quer fazer seu fogão de lenha sua área gourmet, evite isso aqui no caso o cliente comprou essa casa e não tinha prana, nem sabia disso aqui não pessoal então isso não se aplica a esse cliente aqui não o que acontece? as vezes a gente chega na obra, vai fazer uma área gourmet não tem um ponto de luz, não tem um ponto de água já está tudo pronto a casa que era o caso dessa aqui pintado, já estava pintado o terraço todo com cerâmica não tinha um ponto de luz ali a lavareira era do lado de lá então o que acontece? o cliente tem como, Galdino, fazer a área ali? talvez tem então pessoal, a gente pega é um rabo de foguete mas a gente nunca pode falar que não dá para fazer tem que fazer você não pode somar notícia ao cliente tem que falar vai dar, e dá dá um trabalhozinho mas aí eu conversei com o pedreiro que o pedreiro é muito bom, acordo aí é onde eu mostrei eu quero assim, assim, assim não foi fácil mas ele conseguiu cortá-la por fora tudo o que eu pude fazer para ele aqui dentro eu fiz para ajudar fui orientando e eu vou mostrar para vocês o que foi feito tá? mas não é fácil às vezes você pega e não tem um ponto de luz não tem um ponto de água aí você tem que se virar porque tem que ter uma pia né? numa área gourmet como essa se fosse só um fogão às vezes ah, eu tenho um fogão não preciso talvez você tenha uma pia já perto mas aqui, pessoal olha o tamanho da área gourmet aqui 20 metros quadrados tem uma pia aqui não teria como então vamos ver aqui vou mostrar a vocês aqui um abraço do Galdinho meu amigo Carlos Consentino gente, vocês veem muito falando em Carlos Consentino Ronaldo DH e esse pessoal Crepes Fulgon é o Mais Quem vai vendo aí que eu vou falar Mais Quem o Altemar do Santo o Top da Galáxia o Dengo Ferreira o Fabiano Churrasqueira o Gilson Francinec que é o canal do Gilson e muitos outros aí eu mal abro o vídeo lá para me ver comentário os homens estão lá as mulheres estão lá o mal cheiro está lá está tudo lá eles são os primeiros a comentar não perde um vídeo sempre me dá uma moral e me manda presente ainda nem precisa, pessoal mandar não precisava mandar mas diga assim então eu sempre estou citando eles o Carlos Consentino já me mandou botina já me mandou camisa já me mandou um monte de coisa aí agora me presenteou minha neta mandou presente para minha netinha meu filho agradece minha nora agradece tá a Maria Alice ainda não agradece não quer estar novos né mas muito obrigado obrigado Ronaldo e todos aí que mandaram presente e os que não mandaram e os que estão sempre aí comentando só de você comentar e participar do meu canal é um presente eu considero um presente porque vocês estão aí né muitos aí já fizeram seu fogão não tem nem fogão mais pra fazer ou nem faz tá aí tá aí comentando gosta gosta de ver então eu agradeço muito 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 mesmo peço a Deus pra todos vocês aí que me seguem que me dê essa moral peço a Deus que abençoe multiplica enche as suas latas abarrota as suas latas nunca deixe as suas latas esvaziar né e que tenha tudo de bom tudo de bom mesmo agradeço muito a Deus vocês fazem parte da minha vida se algum dia eu parar com o canal vou tá velhinho vou tá lembrando vou tá sempre lembrando ah e o Ronaldo ah e o Claudinei ah e o Dengo Ferreira ah e o Altemar e o Fabiano e o Gilson e muitos outros mais que eu tô esquecendo o Tótica a Android sei lá que é o Mototáxi vai esquecer o nome dele agora é muitos aí gente é muita gente muita gente mesmo então abraço aí o que acontece pessoal vamos lá vamos lá agora tá dado o recado aí não tinha nada ah antes muito obrigado ao Zé Miranda um abração pra ele também meu amigo mora lá perto da minha cidade o Zé Miranda meu amigão nós dois tá armando um laço pro Derson né o Zé Miranda pessoal deu ideia no outro vídeo de colocar a pia aqui ótima ideia eu também gostei e eu tinha pensado também no início mas eu vou explicar o Zé Miranda agradeço primeiramente foi ideia ótima mas como ele não tá aqui o Zé Miranda não tá aqui igual eu pra ver de pertinho ver as dificuldades aí ele sugeriu mas eu vou explicar agora o porquê que eu não coloquei a pia aqui mas a ideia dele a princípio ótimo ótimo parabéns o bom seria se fosse aqui mesmo só olha aqui o Zé Miranda e outros mais o pedreiro custou chegar com essa água aqui ó teve que tirar ela do canto aqui é muito difícil pessoal aqui tá uma varanda olha já tá tudo rebocado aqui tudo acabadinho aqui ó deu um trabalho deixa eu ver ver se eu consigo mostrar vocês aqui peraí acho que tá dando pra ver é não dá ele já chumbou o canto esperem um pouquinho deixa eu ver se meu microfone tá funcionando aqui tá funcionando deixa eu parar aqui pessoal porque outro dia eu fui gravar um vídeo vocês perderam o vídeo porque ficou sem áudio o microfone descarregou e eu não percebi beleza aí agora sim então o único lugar que eu conseguia chegar com a água é ali naquele canto chegar e levar também a água pra ir embora aí o que que acontece o Zé Miranda e outros mais olha pra vocês verem se eu fosse trazer ela aqui não tem mais essa cerâmica e aqui também é uma laje e ficar nivelada aqui no chão ficar muito difícil pode vocês ver se visse em linha reta aqui iria atravessar aqui tá vendo iria atravessar aqui uns 2 metros e 80 pra chegar aqui pra conseguir ir no sinfão então ficaria inviável bater na laje e cortar na laje ele ficaria nivelado e muito longe 2,80 e não tem essa cerâmica aqui também né ah mas e se vim com ele na parede aí olha pra vocês verem o tanto de curva que ia ter que fazer aqui ou mesmo que visse ali naquele canto olha olha teria que virar aqui e aqui então sairia com ele na parede aqui alto ele ia caindo ele ia caindo olha pra vocês verem uma curva lá 2 3 4 5 6 lá embaixo entendeu Zé Miranda porque aí a melhor opção foi aqui mesmo nesse canto porém vai pra uma pia grande não vai ficar muito ruim não vai ficar muito não não vai ficar ruim vai ficar bom porque aqui ó vai ficar espaço aqui só pra pia mesmo porque como eu disse tem um tanque vai ter um tanque lá então basta uma pia só pra atender aqui mesmo seria muito bom se ela fosse aqui eu conformo repito conforme com Zé Miranda e outros mais que também que achar né ficaria ótimo ali mas aí a instalação que é o problema a chegada da água era fácil né tocando de água cometei pressão também chega você sai fazendo curva beleza mas a saída que é o problema ainda mais que a área de gordura entendeu pessoal não pode brincar com a área de gordura não tope muito aí a parte elétrica foi a mesma coisa foi mais fácil né mas ele chegou com ela naquele ponto chegou eu levei ela pra ali aí eu cortei levei ela pra caixinha desci com o outro pra me alimentar aqui ó o fogão né o forno é churrasqueira e peguei uma outra aqui e lancei ela só pra me levar uma mestra ó passei de baixo ali entrou lá cortou aqui na parede olha os pontinhos ali saiu com essa mangueira aqui com o conduíte ó caminhou subir com ele aqui e vou pôr uma caixinha aqui porque vai ter a bancada alta aqui vocês lembram né vai ter uma bancada alta aí eu vou colocar uma caixinha aqui aí cheguei agora eu tenho um ponto de luz aqui que é a tomada vou ter uma tomada pra bancada e um apagador aí eu desci com outra mangueira aqui de meia por baixo dos tijolinhos aonde eu vou iluminar aquele tijolo de LED que sempre eu coloco né com refletor de LED então vai ficar bacana tá vendo pessoal como que e aqui não tinha nenhuma tomada então sobe e desce deu certinho aqui no caso ó se o cliente quiser pode rasgar aqui colocar mais uma tomada aqui que é bom que vai ter essa bancada seca né nunca é ruim ter tomada pode cortar aqui também ó colocar outra aqui perto da pia mais pra cá um pouquinho ó as pegadas de um gato ali então se é um forno micro-ondas alguma coisa um liquidificador né pessoal bater alguma coisa fazer um suco então tem que ter tem que ter então esses são os contratempos que às vezes a gente pega mas a gente resolve nunca pessoal nunca ainda mais você que tá começando aí na área de pedreiro seja churrasqueira ou seja área de pedreiro mesmo nunca desanime o cliente não o patrão que não tem jeito sempre tem e se de tudo não tiver mas de tudo mesmo não tem não tem não tem pelo menos você tentou o cliente o patrão viu que você tentou fez o possível erra aqui realmente não tem jeito entendeu mas nunca dê a palavra de cara fala pro patrão porque obra tocar obra é muito difícil pessoal o pessoal gasta muito dinheiro então eles tão tocando a obra eles não querem a mal notícia e já tem a mal notícia sempre né tem algum contratempo de obra então aí você tá fazendo uma área boa aí pro cara aí você virar pro cara e tá lá dar uma mal notícia é tão ruim então sempre procura dar boa notícia não aqui vai dar certo aqui vai vou fazer o melhor né então é isso graças a Deus pessoal muita gente aqui do meu trabalho me agradece muito obrigado muito obrigado muito obrigado às vezes a gente pensa não gente eu fiz a minha obrigação eu recebi por isso e o cara tá agradecendo ainda mas você tá vendo é a gratidão né aí a gente fica satisfeito eu fico muito satisfeito né e assim a gente faz amizade às vezes com o cliente e vai levando mesmo que não fizer amizade o cliente indica a gente fala da gente muito bem esse trabalho que mesmo eu tô aqui através de indicação de outro que eu fiz entendeu então o currículo da gente é um serviço bem prestado então fica com Deus Deus abençoe vai ter mais vídeo mais dica aí em breve fica com Deus Deus abençoe todo mundo muito obrigado Zé Miranda pela sua ideia Música 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 Música